Música Fala rapaziada, sou bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Yozak Extreme Bom galera, antes desse vídeo começar, eu queria dizer pra vocês que tudo foi armado com a ajuda do meu amigo Marcelo E do meu amigo Gleitson, beleza? Foi os dois que me ajudou a gravar esse vídeo, beleza? O outro foi aleatório, tá ok? A gente fez essa zoeira aqui com um aleatório, né? No nosso squad, beleza? E eu queria já deixar avisado pra vocês que o início da partida ficou com o meu microfone muito zoado Então eu vou legendar, só que tipo assim, eu vou legendar só a parte que o microfone ficou chiando muito Que ficou muito zoado Eu ia cortar essa parte, só que eu achei melhor não cortar porque foi a parte que o meu amigo Marcelo fez a introdução, né? No qual ele explicou pro cara do aleatório que eu tinha problema, que eu era mudo, entendeu? Então essa parte é essencial pra que o vídeo tenha sentido, beleza? Lembrando, se você gostar do vídeo, deixa o seu like de extrema importância, beleza? E eu queria lembrar, né? Pedir desculpa pelo áudio, né? Do início Que ficou zoado por causa do meu microfone, beleza? Mas o resto do vídeo ficou com o áudio perfeito, então Eu só vou legendar a parte que o meu microfone tá zoado O resto vai ficar sem legenda, beleza? Então eu vou ficando por aqui Fica aí com o vídeo, rapaziada Estamos aqui gravando mais um vídeo Com o nosso mano E os extremos Includo Tuks E Leik E aí Leik E aí Tá bom, mano? Com Oi, então, tem um parceiro nosso ali Tá vendo esse use extremo aí? Oi, Leik Oi Tá vendo esse use extremo aí? Tô O nosso parceiro do P-P-Pai aqui Tá, mano, ele tá no Dima Achei que tá imensa, né, Leik O Leik é bom pra pôr É? Mas só que tem um probleminha, né Não zoa ele não, tá? Oi? Ele tem um problema, mano Ele nem pode falar com nós Não, tem problema nenhum, né? Tá suado Não, pera mesmo Porque tem um Ele é meu primo, né? Aí tem gente que fica zoando ele, mano Não, pô Ué, ele pulou sozinho, é, mano? Ele é doido Pô, vamos pôr lá junto com ele, velho Vamos Segue lá Pô, caiu pra pôr lá junto com ele Pô, caiu pra pôr lá junto com ele Não tem nada a ver isso, o pessoal tem problemas e ninguém tem nada a ver com isso não, filho. Verdade, mano. Tá certo. Assunto meio sério aqui, não dá pra ver nada. Aí foi o parceria. Não tem ninguém diferente de ninguém, todo mundo tem o mesmo buraco, filho. Verdade, mano. Aí foi parceria, mano. Não tem tudo, não tem nada, velho. Calma, tira aqui. Tô quebrando a ensina, velho. Logo, dá logo. Tô escutando os tiros daí. Tá zoando. Querido Té zoando. Querido Té zoando. Querido Té zoando. Querido Té zoando. Acho que ele tá pegando a mulher firme ali, mano. O bagulho tá logo, hein. Tá, tá pegando a mulher firme lá, ele, mano. Ô, Moutinho, para de falar aí, po. O que é isso que tá aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Pode ser que eu não vou caçar aqui no meu computador. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deitei outro, outro, gritou eu. Fica aí, Tungus, fica aí que eu tô indo pra ir. Deitei dois aí. Deita o nego, não nego, ai tá porra, deita eu aqui. Ai, deitei o nego. Deita o nego. Como é que cê vai, mano? Você procurou aí? Eu preciso de kit aqui, pô. Ajuda aqui, velho. Alguém me arruma um kit aí. Caraca, o cara tava regadão, velho. Hoje é meu aniversário, pô, preciso de kit aí. Tem pistola de cura aqui, alguém vai querer? Vamos mudar a pistola. Tem pistola de cura aqui, que é, mano? Alguém arrumou. Tem kit também. Arruma kit, por favor. Lança um kit aí pra nós. Cadê o... Cadê o... O... Eu sou o Marcelo. O Marcelo. Valeu, parça. Ai, tem kit aí, ó. Eu no campeonato, pô, me derrubaram aqui. Alguém que tem, cara. Oi? Alguém curte mira térmica? Não... Não... Amando curte? Olha, esses caras... Meu Deus do céu, velho. oi 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 conta até três aí para nós ó ó não é azeite Ah, que zê, meu Deus, eu dei umas ideias do maluco. Ai, caralho. Ninguém quer granada de luz, mano? Não tem como jogar, meu Deus. Que essa porra. Deixa eu agora pra deixar uma galinha. Parinho. Pô, fala de gracinha aí, esse cara vai começar a te zoar daqui a pouco. Eu sei que ele tá de zoação, velho. Jamais. Tá zoando, velho. Tá zoando aí, fala pra ele. Tá zoando, senão você não ria. Tá zoando, velho. Não, porque ele... Não, vocês tão rindo, velho. É que tem um parceiro do meu lado aqui, que não dá pra não rir. Esse cara vai pro inferno. Ele é um deficiente dele, nossa. Oi. Olha, não é bom eu não rir, velho. Esse cara vai cair, velho. Caraca, pô, com o colete miadão, velho. Olha naquele drop ali, velho. Lá na casa L ali, ó. Fica isso lá, mano. Fica isso aí. Fica a gente lá. Fica a caramba, dando cabalhota, velho. Matou. Olha o que foco. Olha o que o outro, matou ele. Matei um, cagado. Eita, que bom aí. Caraca, bucou o bagulho. Olha ele aí, olha ele aí. Ele tá atrás lá, olha o bagulho. Ajuda aqui, ô, cara. Tá atrás da onde? Em cima, lá. Do nada. Dois caras, mano. Tá pego, tem nega atirando em mim. Lá em cima, mano. Legal. Cara, mano, tá feito em cima, ô, velho. Aê! Eita, mano. Mano, tem 10 pessoas assistindo no YouTube. Fala um ar aí. Eu morri, mano. A porra. Aê! O galinha. Vai, você tá caindo aí, mano. Pode disparar uma banha aí. Eita. Ô, eu tenho que ir de vida aí, né, mano? Eita. O Japão, não tem que ir de vida aí, não? O que é? Aê! Ah, ele deixou ali, né? Se liga né Aqui ó, tem pistola de cura aqui Nas costas Eita, o cara tava igual a Froze velho Cheio de gelo Puxa Você é doido? Caralho AAAAAAAA Hahahaha 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 Tá doidão? Hahahaha Oh mano Hahahaha Hahahaha Ô, né? Tava só gravando um vídeo, beleza? Já é, eu sei, velho. Tu, você está gastando. Vai querer jogar outra, mano? Ô, adicionei que depois a gente joga, mano. Quiser ver o vídeo depois é só procurar no YouTube. Yoz Extreme, eu sou Yoz, beleza? Valeu, Yoz Extreme? Isso, é meu nick aí, ó. Te adicionei aí, adicionei todo mundo aí, velho. Tá todo mundo junto aí? Aham. Então, isso aí...